Em 2015, batemos de frente a LG contra a Samsung com dois modelos bem interessantes. Porém, em 2016, tivemos que ir buscar o competidor da LG fora do país para que isso pudesse acontecer. Com vocês, LG G5 vs Samsung Galaxy S7. Vamos iniciar pelo fator que tem ganho muita atenção das fabricantes nesse ano, num claro esforço de tornar ainda mais premium nos modelos lançados. Falamos da construção dos aparelhos, que ganhou upgrades de material e design. Do lado G5, temos um aparelho com três partes bem marcantes, em 159 gramas de peso. Temos a tela curva na ponta, frente em vidro e base mais traseira em metal. Do lado Samsung, temos um aparelho construído em metal e vidro, com design curvo na parte de trás e espelhamento metálico, logo abaixo do Gorilla Glass que reveste a traseira e frente do aparelho. Ambos têm design excelente, e justamente por isso não vamos dar pontos nem pelo material, nem pelo arranjo deles. Vamos apenas levar em conta que a LG não acompanhou a boa geração de aparelhos à prova d'água, perdendo assim esse ponto para o S7. Ponto! Em nenhum dos lados temos Android puro. Ambas as fabricantes preferem manter as suas modificações, que visam a facilidade do usuário, criando dificuldades. Serviços próprios de ambas as fabricantes tentam substituir padrões do Google, ou mesmo apps já bem estabelecidos no mercado. Optamos pela parte negativa de ambos nesse começo só para ilustrar que nenhum aparelho é perfeito. Agora vamos para a rasgação de seda. Ambos smartphones têm equivalência de chipset, ou seja, CPU e GPU de ambos oferecem desempenho virtualmente equiparados, apesar da diferença entre a quantidade de núcleos e distribuição de clock. Ponto para ambos os aparelhos, pela experiência máxima de velocidade e processamento Android nesse ano. E mais, recomendamos, caso você ainda não tenha visto, a análise individual destes dois aparelhos, para as especificações completas dos chipsets e variações de cada um. 5.3 polegadas da LG contra 5.1 polegadas da Samsung. Um painel Quantum IPS LCD de resolução 1440x2560 pixels de 554ppi de densidade defende a LG. E um Super AMOLED defende a Samsung, com resolução de 1440x2560, fechando em 577ppi. Nomes por nomes, poderíamos apontar o Super AMOLED como padrão desejável para telas, pelas cores vívidas e contraste infinito nos tons escuros. Mas, quando dizemos LG e ele cedendo a mesma frase, temos um dos poucos competidores capazes de equiparar o AMOLED. Se fôssemos empatar as duas telas e partir para o fator multimídia de ambos os aparelhos, também não teríamos vencedores, afinal, ambos os alto-falantes são inferiores ao que tops da LG e Samsung deveriam entregar. E numa terceira simulação, onde o recurso Always On desempataria as telas, novamente esbarramos em dois aparelhos que contam com o recurso de tela sempre ativa. Sendo assim, como ambos os competidores são igualmente competentes, vamos dar o desempate técnico pelo quesito de densidade de pixels, que coloca o S7 exatamente 23ppi acima do G5, e somado à observação que fizemos na análise do G5, onde notamos um suave vazamento de luz lateral na retroenominação do seu painel. Difícil achar um vencedor nesse quesito, mas ponto para o Galaxy S7. LG G5 com duas câmeras, Galaxy S7 com uma. Um ponto para o G5 sem avaliar a qualidade das imagens seria tão errado quanto avaliar o processador pelos núcleos e não pela velocidade. Do lado G5 temos duas câmeras na traseira, sendo 16 megapixels de abertura 1.8 no sensor principal, com autofoco laser e OIS de três eixos, mais 8 megapixels, abertura 2.2 no sensor secundário. A sacada entre as duas câmeras é justamente trocar entre elas na hora de uma foto, optando assim por um campo de visão maior em 8 megapixels, ou mais qualidade de imagem, riqueza de detalhes em 16 megapixels. Na frente, para selfies, são 8 megapixels de abertura 2.0. Do lado S7 temos uma câmera traseira de 12 megapixels, 26 milímetros, e abertura de 1.7. Isso quer dizer um pouco mais de luz entrando no aparelho do que o G5. Ainda no S7 temos também OIS, que é a estabilização óptica de imagem. Já na câmera frontal temos 5 megapixels, 22 milímetros, também com abertura de 1.7. Veredito. Temos no S7 melhores fotos noturnas na câmera traseira, porém menos resolução em ambas as câmeras quando comparamos com o G5. Vale notar ainda que o autofoco laser está presente no G, e não no S. E vale lembrar mais um ponto. O G5 e sua modularidade permitem que o aparelho receba um módulo de fotografia dedicada, com ajustes de exposição pela roda lateral e até mesmo recebe disparo físico pelo apoiador. Claro, temos ainda a segunda câmera para visão ampliada em vídeos e fotos. Ponto para o LG G5 pela versatilidade de suas câmeras. Mas se fosse só pela qualidade, sinceramente, empataríamos ambos. Segue o comparativo. Do lado do G5 temos modularidade. Ou seja, pode-se trocar a bateria do aparelho por outra completa a qualquer momento. Isso é coisa que ficou no passado dos celulares, mas não para o G5. Mas vamos para a quantidade de miliamperes hora, que são 2.800. Em uso ativo notamos descargas de 18% a 20% da bateria por hora. Do lado do S7 temos 3.000 mAh de bateria, sem possibilidade de troca. Em uso ativo medimos cerca de 11% de descarga da bateria do aparelho por hora. Seja pela tela, CPU ou GPU, temos bem menos consumo energético no S7. E apesar do seu carregador turbo não ser tão poderoso quanto o do G5, damos o ponto para o S7 mesmo, que fica mais tempo longe das tomadas que o top da LG. Vamos colocar tudo em dólar para deixar essa comparação justa. Afinal, você que vai importar um G5 irá checar o preço dele dessa forma. Vamos lá. LG G5 com preço médio de 520 dólares no exterior. E Galaxy S7 com preço médio de 580 dólares. Ambos aparelhos são caros, porém o peixe está mais para o lado da LG, que pontua em preço. E ainda pontuamos que os valores de ambos os aparelhos se distanciam ainda mais, dependendo da loja que você opte para fazer a compra. Vale notar que esses preços são referentes à média de mercado da data de fechamento deste vídeo, e que eles influenciam a importação desses aparelhos aqui no Brasil. Finalizamos então dessa forma. LG G5 com 3 pontos em usabilidade mais desempenho, câmeras e preço. E Samsung Galaxy S7 com 4 pontos em construção, usabilidade mais desempenho, display mais multimídia e bateria. E o vencedor dessa batalha é o Galaxy S7, com apenas a bateria e proteção contra água como fatores inegavelmente superiores ao LG G5. Nos demais quesitos podemos dizer que ambos são muito competentes, ficando o G5 com destaque de inovador pela proposta modular e de câmeras para fins diferentes no mesmo aparelho. Mas e aí? Essa é a nota da nossa bancada do júri. Você concorda com esse resultado? Conta pra gente aí nos comentários. Se quiser ver mais vídeos como esse, é só clicar aqui em cima nos cards que aparecem para você no canto superior direito. Ou então clica aqui embaixo em Canaltech. Se inscreva e até a próxima!